Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te subir É alto o lado que eu me sinto de frente É o teu, o teu, o teu, só o teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-te subir É alto o lado que eu me sinto de frente É o teu, o teu, o teu Quero-te levar a um com mais ninguém do bom Onde os lados são cores e cores tão espelhando quem eu sou Quero-te gritar ainda que me falte a voz Pode-me enquerver mais O que eu tenho agora é a nossa vez Vou amargá-me o corpo, o tanto mais jó É o teu, o teu, o teu, o teu, o teu, o teu Para me manter mais plaus o teatro Os dois meios eu me quero viver Vou-te arrasá, o que eu vou estar E mais porque eu tenho que sair de para sempre Eu quero ouvir! Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-me sentir É ao teu lado que eu me sinto diferente Só quero ver, só ver Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-me sentir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, só ver Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-me sentir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, ó Deus Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-me sentir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, ó Deus É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente É ao teu lado que eu me sinto diferente